E aí galera do canal, Uriel, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, é o seguinte, eu vim aqui falar pra vocês sobre o Discord, tá rapaziada? É o seguinte, eu reinici meu computador, reinici meu celular e perdi a senha, o e-mail do meu Discord, tá? Bom, eu vou me perguntar, Uriel, o que que aconteceu? Eu não sei te explicar, tá? Mas eu sei que eu perdi assim um e-mail do Discord meu, que tava todo mundo lá, ligado? Todo mundo no grupo lá, grupo de amigos e tal, assim. E eu vim falar pra vocês que eu criei uma conta nova no Discord, assim, eu criei uma conta nova no Discord pra... Totalmente novo, com a conta do meu Xbox, né? Conta do meu Microsoft, né? Conta do meu Microsoft mesmo. Ou seja, eu não vou, dessa vez eu não vou conseguir, não vai ter mais como perder, porque eu coloquei a conta do meu, do Xbox, a conta e a senha do Xbox no Discord, tá? E o que acontece, pessoal? Eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado o link do Discord, tá? Do grupo novo do Uriel Silveira, tá? Entram lá, entram, verificam se vocês estão ativos lá, no novo grupo, entra lá, pode seguir eu lá, tá? O canal, chama no privado. Eu criei um novo teste, agora chama Uriplay, no nome lá, chama Uriplay Canal. Mas quem quiser tá entrando lá no novo grupo, entra lá pra gente poder trocar ideia, ou conversar e também as coisas assim. Aquele grupo que a gente, que você fez, que a gente, você estava, vocês estavam, do Uriel Silveira, do Discord, que é eu com camiseta amarela, Podem sair daquele grupo, tá? Podem sair daquele grupo, podem teletar aquele grupo, porque a gente vai tá outro grupo, tá? Eu vou conseguir falar com vocês em outro grupo e eu vou deixar na descrição ou no comentário fixado, deixa no comentário fixado melhor o link do grupo pra vocês lá me seguirem, tá? Então, segue lá, entra lá, manda mensagem pra nós lá, tal assim, e tentar fazer. Você pode ver aqui, ó, meu canal, aqui, ó, eu tô reiniciando meu computador, ó. Iniciando meu computador. Por quê? Por quê? Porque uma pessoa tava travando. Tava travando e tava lotado de espaço, né? Não conseguia mexer em nada. Baixava um jogo, lotava de espaço, pegava, fazia os negócios. Ah, mas eu ia só limpar. Não tinha como. Eu tinha que reiniciar, não adiantar. Não adianta, tem que reiniciar. Modo padrão fábrica. Então, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Esse foi o link, só pra avisar vocês mesmo, tá? Então, meu Discord de novo, a gente montou um novo Discord. E é só seguir nós lá e aí nós, beleza? Tchau, mano, lá também, beleza? Rapaziada, até o próximo vídeo. Falou, tchau.